Globo de Ouro e o som da parada. Os melhores do ano segundo pesquisa de grandagem e execução da Rede Globo em todo o Brasil. Entra ano, sai ano. Ele continua sendo o ídolo máximo de milhões de brasileiros. No mês de abril, a sua música aparecia como a preferida em todo o país. O sucesso continua. Em primeiríssimo lugar, meu querido, meu velho, meu amigo, Roberto Carlos. Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas. Num grito me ensinando tanto do mundo e esses passos lentos. De agora, caminhando sempre comigo. Já correram tanto na vida, meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias e essas rugas marcadas. Pelo tempo, lembranças de antigas vitórias ou lágrimas choradas. Ao vento, sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo. Me calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Seu passado vive presente nas experiências contidas nesse coração. Consciente da beleza das coisas, da vida. Seu sorriso franco me anima, seu conselho certo. Me ensina, beijo em suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho. Meu amigo. Eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco, diante do que sinto. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo em suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo em suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo em suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo em suas mãos e lhe digo, meu velho, meu velho, meu velho, meu velho, meu velho, meu velho. Obrigado. 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 Obrigado.